Boa tarde, estou aqui no bairro Castelo em Belo Horizonte Vou apresentar para vocês apartamento aqui de dois quartos Aqui sendo uma cobertura, um desses quartos também é suíte Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco aqui da primeira sala Aqui nós temos a escada com acesso ao segundo movimento Vou mostrar para vocês aqui todo o acabamento Aqui no corredor nós temos armários planejados aqui, a rouparia Primeiro quarto Também é tudo planejado Vou mostrar para vocês aqui ao final do corredor nós temos banheiro social Possui armário, espelho, box de vidro Vou mostrar para vocês aqui um pouco dos armários Aqui nós temos a suíte Vou mostrar para vocês aqui o fogo do suíte Aqui o banheiro do suíte, também conta com armários Com espelho e box de vidro Aqui o armário planejado da suíte E vamos acessar aqui novamente a sala E aqui nós temos a cozinha A cozinha também com armários planejados na parte inferior e superior Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui da cozinha Um apartamento muito bom Muito bem acabado Vamos acessar aqui a escada A escada também é muito boa, a escada é leve Mostra para vocês aqui Aqui a sala de TV, todo o acabamento Aqui mais um pouco da sala de TV Aqui o porcelanato, o acabamento aqui também do piso Aqui nós temos o lavabo Aqui da área Aqui nós temos a área gourmet Temos aqui a ducha Temos churrasqueiro Mostra para vocês aqui a bancada E aqui ao lado ali nós temos a lavanderia E é isso, se vocês gostaram desse apartamento Venha acessar o nosso site Confira a nossa galeria de fotos E a gente se visita